Amigos e amigas, são paulinos e são paulinas, não são paulinos e não são paulinas, e secadores e secadoras que seguem o véio aqui nas minhas redes sociais, no meu canal do Youtube, estão secando o São Paulo agora, tá bom? Tá aqui o véio de volta pra falar do jogo São Paulo e Grêmio, Grêmio e São Paulo, o último jogo da semifinal da Copa do Brasil de 2020, antes de mais nada, como eu sempre faço, eu agradeço a Deus por tudo que é realizado na minha vida, na vida da minha família e agradeço a vocês por tudo que tem realizado na vida deste véio aqui, muito obrigado, tá bom? E você ainda me conhece, então você vai conhecer agora, meu nome é Silvio Bertini Júnior, sou da cidade maravilhosa, que é em Gaiatuba, interior de São Paulo, e conhecido nas redes sociais, como o véio fanático do tricolor, tá? Então se inscreve no meu canal se você não é inscrito, toque o sininho e dê um joinha, tá bom? Que é isso que importa pra mim, é a sua audiência, você seguir o véio aqui pra ter nossas resenhas, com as nossas conversas do dia a dia sobre o futebol, sobre o futebol do São Paulo, que ressuscitou, o São Paulo tá voltando a ser o soberano, tá voltando a ser o que o São Paulo nunca devia ter deixado de ser, um time vitorioso, grande e um time acima de tudo, invejado e odiado por muitos torcedores e outros times no Brasil inteiro, tá bom? Tô com o cartão aqui, e tô com o capítulo aqui, porque esse é o problema do São Paulo agora, esse é o problema do São Paulo nesse jogo, nós vamos discutir já, mas antes de mais nada, eu sou patrocinado pelo Amo Futebol Team, é o meu antepenúltimo propaganda, e gostaria que vocês, que acompanhem esse véio, ajudasse pra que esse site continuasse me patrocinando, tá bom? Então, é 30 segundos, é VWAPTIVUPTI, e venha que eu tenho coisa boa pra falar sobre São Paulo e sobre essa mídia cubista. Põe aí, Bruno, já! Agora o véio tá foda, hein O vídeo de hoje é patrocinado por Futebolteamgame.com Esse aí é um jogo de gerenciamento de futebol gratuito É pra você viver as emoções De uma partida real Jogar os campeonatos online Você tem que entrar no jogo, cria seu time Desenvolva seu estádio Reúna jogadores, personalize Treine seus atletas Colecione item, abra pacote Faça upgrades e troca-se E torne-se o melhor Tá bom? Existe pelo link abaixo, na descrição Receba 200 pontos De energia como bônus Futebolteamgame Pois Bruno, então vamos lá Vamos falar sobre o jogo O que tá acontecendo no Brasil hoje? Ninguém fala, ninguém Nenhuma mídia, ninguém fala Sobre a outra semifinal Entre o coelho e as pepas Ninguém fala sobre isso aí Esses dois jogos, parece que esse jogo não existe Entendeu? Quem se preocupa é só as pepas e o coelhinho O resto, mas no Brasil inteiro só se fala São Paulo e Grêmio Grêmio e São Paulo Por quê? Existem dois torcedores agora no Brasil Neste final de ano Os torcedores do São Paulo São mais de 20 milhões E os torcedores contra o São Paulo Os olhos gordos As inveja Os secadores Estão contra o São Paulo E aí, quanto São Paulo além disso Tá A mídia é curvista Tá CBF Tá Juiz Tá tudo Parece incrível Foi só o São Paulo voltar Se eu quero São Paulo Um clube Bom Um bom futebol Um clube Tá evoluindo Dia a dia Que tá colocando medo nos seus aniversários Começou essa palhaçada Essa zicagem E antes de falar sobre o negócio de zicagem Eu também quero falar Porque eu recebo Centenas Centenas de mensagens Falando Velho Estar zicando Campeão Zicando São Paulo Presta atenção Que eu vou falar pra vocês, garoto Esse negócio de zica Não existe Se existisse zica Ou essas coisinhas Mais no futebol Campeonato baiano Era decidido Na moedinha Tá bom E time Lá no Haiti Era campeão do mundo E de todas as copas do mundo Porque quem conhece o Haiti Sabe como funcionam as bandinhas Então tá aí Tá bom Então esquece Futebol é a resenha Futebol não é briga fora do estádio Futebol é a resenha Você tá por cima Tira a salva dos caras Porque quando inverte os discos Os caras metem a lenha em vocês Então O São Paulino Ainda mais eu Tá Engasgado o título de campeão Eu tenho direito E vou cantar de galo mesmo Porque eu sei que agora A única coisa que tiram o título do São Paulo É isso aqui É o cartãozinho E o apito amigo Vai por mim O apito amigo Isso seja No Copa do Brasil Ou no Campeonato Brasileiro O maior foco aqui É Copa do Brasil Tá bom Então nós temos que tomar cuidado com isso Por que que tá acontecendo hoje Na mídia Tá acontecendo Vocês tem que analisar isso aí Vocês tem que pensar O Flamengo Não vai ganhar mais nada O único campeonato que tá disputando É o brasileiro O Palmeiras Tá disputando o que? Dois campeonatos Brasileiro já era o Palmeiras Copa do Brasil E Libertadores O que que a mídia clubista quer fazer? Eles estão manipulando Estão tentando fazer com que Isso aqui VAR E outras entidades obscuras do futebol Faça com que o Palmeiras seja Campeão da Libertadores É E que o São Paulo Seja empurradinho Pra ser campeão da Copa do Brasil Pra que abra a brecha Para o Flamengo Ser campeão brasileiro Só que esqueceram de avisar O time do São Paulo Esqueceram de avisar O time do América Né Esqueceram de avisar Os outros times O River Plate Né Esqueceram de avisar Só que não avisaram Então não adianta nada Então Futebol é jogado Futebol não é falado Futebol é dentro de campo Então o que vai acontecer O jogo com o São Paulo E Grêmio O primeiro jogo Já foi dito O Grêmio tá com um futebolzinho Pequenininho O São Paulo Dominou 65% do jogo Tomamos um gol de cagado Gol cagado E foi assim que vai ser O que você acha que vai acontecer Com o Grêmio agora No jogo de quarta-feira O Grêmio vai vir Fechadinho Dez atrás da linha da bola O Grêmio vai ser que nem Aquela virgem Que vai no baile funk Vai tá fechadinha Não vai nem se mexer Pra uma música Não vai fazer nada Vai só esperar Acabar o baile Pra eles voltarem Porque eles não vão nem jogar Por uma bola Porque eles precisam Só do empate Então o Grêmio vai tá Fechadinho E o Grêmio vai tá Deus ajude Que o cara que segura Isso aqui no bolso E que segura Isso aqui na boca Seja imparcial E seja digno e honesto Porque tá tudo Levando a crer Que tá foda Tá foda A mídia é clubista Os flamenguistas Não aguentam ver O São Paulo O dia que chegou Nem os palmeirense Aguentam O corintiano não aguenta Santista não aguenta Vascaínio não aguenta Botafogo não aguenta Então vão dormir na cama Que lá é lugar quente Caralho Lá é lugar quente Então vocês tem que comentar Eu tenho que falar De dois repórter Que já tá enchendo o saco Do velho e da torcida De São Paulo Esse é Renato M. Prado Ele é um clubista Ele é um morfeto Com lazarento Ele é flamenguista E tá descendo O pau no São Paulo Pode ficar tranquilo Seu Renato Nós se encontra uma hora Aí quero ver você Meter o pau no São Paulo Na minha frente Porque você Como sendo um repórter Profissional Do jeito que é Trabalha em empresas Gabaritadas Você jamais Devia ser imparcial Parcial né Você tem que ser imparcial Jamais deve puxar pra um lado Se você tá puxando o lado Tá bom E o outro é o Mauro César Também é outro Que Deus quiser Nós vamos ter uma conversa séria Porque vocês não podem ser assim Tá bom Então vocês engolem São Paulo Acabou Aprendam uma coisa São Paulo gigante Tava dormindo Agora o gigante acordou Agora A nossa meta é tudo Atropelar todo mundo Que vem na frente É Grêmio É Red Bull É a puta que pariu Que passar pela frente Pode ser o Coelhinho Ou as Pepinha Nós vamos passar Que nem um trem desgovernado E nós vamos lá buscar O título inédito Da Copa do Brasil E vamos ser campeão brasileiro E pare de falar Essa bosta de zicagem Que se existisse zica Já falei pra você Campeonato era Na moedinha E não existe Porra nenhuma de zica Eu tô falando Do meu coração E tô falando Que eu sei O São Paulo se fechou O São Paulo agora É um time grande O São Paulo só perde pra eles E não vai perder esse jogo Tá bom? Deus abençoe Você, Diniz E abençoe os jogadores Do São Paulo Abençoe os jogadores Do Grêmio E toda a arbitragem Principalmente o cara Que segura Esse negocinho Que seja digno e honesto E não prejudique Nem o São Paulo E nem o Grêmio Que faça com que Se classifique Dentro das quatro linhas Tá bom? Um bom jogo a todos E aguenta eu após o jogo Presidente do Grêmio Tá aqui ó Aguenta eu após o jogo Um abraço a todos Filho Coloca aí